Música Boa tarde, vocês já sabem, hoje é terça-feira, é dia da Praça do Povo, que é de quem essa praça aqui? Não é a do Carlos Alberto Nóbrega, mas é a nossa praça, é do SBT. Roda a vinheta! Música Bom, hoje nós vamos trazer um caso difícil de ser solucionado, difícil, mas que vai servir de alerta. E eu tenho esperança que nós vamos conseguir resolvê-lo, é uma batalha bem complicada. Mas vocês sabem, nós aqui, como diz minha avó, um homem tem que morrer de atrevido, nunca desmorecido, né? Então nós vamos insistir. Quem nos traz esse caso hoje é a nossa querida perpétua, a Aparecida da Silva. Ela mora no meu querido solo sagrado. Grande abraço pro solo sagrado, todo mundo solo, pessoal da feira lá do solo sagrado. Eu vou muito lá na feira, viu, perpétua? É, que bom! É, sou frequentador lá. Quando a gente vai lá, como dizia meu sogro, vira um piseiro lá. Tanta gente, você nem imagina, viu? Perpétua, eu sei que você tá rindo agora, mas conta pro pessoal o golpe que você caiu de compras, tá? Pela internet, onde se utilizaram do nome da empresa Carrefour. A empresa Carrefour é inocente, tá? Avisar desde já que a empresa é inocente. Ela vai contar pra vocês o que é que aconteceu. Vamos lá. É, é um caso só pras pessoas não caem mais, né? Eu comprei nesse site que consta emblema da Carrefour, telefonema da Carrefour, tudo consta. Foi pelo Facebook, né, que você chegou neles? Pelo Facebook que eu cheguei neles. Aí eu achei que era um site idôneo. O que você tinha comprado lá, perpétua? Um celular. Qual o valor? É, 479. O preço tava mais baixo que o normal? Mais baixo que a tabela. Quanto que era na faixa aí no mercado? No mercado, mais ou menos uns 800 reais. Então, praticamente metade do preço. Isso, metade do preço, praticamente. E como é que foi? Você clicou e aí, como é que foi isso? Eu cliquei e entrei num site achando que era realmente do Carrefour. Quer dizer, o Facebook te levou pra um site? Isso, pra um site. Que eu achei que era idôneo, que era do Carrefour. Fiz, efetuei a compra, passei o cartão Carrefour, que só aceita o cartão Carrefour também. Uma coisa importante, pessoal, de casa, gente. O cartão é Carrefour, mas tem uma operadora. Tá o cartão aí, né? Tá, ó. O cartão é do Carrefour, mas a operadora é a Mastercard. Então, o emblema aqui é o que induz o consumidor. Olha como é que o desgraçado, infeliz do golpista, ele mexe com a mente das pessoas, né? Até uma pessoa culta, não dizendo que você não seja culta, mas eu digo, até doutores, letrar, o cara cai. Porque eles já jogam a logomarca Carrefour. Fala que é só pelo cartão Carrefour. O que você vai imaginar? Poxa, quer dizer que é uma coisa especial e exclusiva, né, Perpeto? E também, pra falar, que também a lojas americana também tá com um site falso. Com o mesmo problema. Com o emblema da americana e que só compra com o cartão da americana. americana. Pois é. Eu tentei efetuar a compra por outros cartões e não consegui. Então, aí dá aquela impressão, né, de que é legal, que é listo. Mas continue aí, você comprou, como é que você descobriu que tinha caído nessa? Então, eu comprei e falaram que o meu produto ia chegar daqui 10 a 15 dias. E fiquei esperando o produto. Como não chegou, eu liguei no Carrefour, nesse número mesmo que tá aqui no site que eu peguei. Esse mesmo número é das lojas Carrefour. Vocês viram? Perpeto. Já quer dizer, já te agradecer, viu, você ter colocado o seu caso aqui. Vocês viram o cartão Carrefour, somente se for do Carrefour, ponto. Já deixa você achando que tá tudo certo. Depois você pega o telefone que aparece no site, que é do Carrefour. E é, é o 0800 do Carrefour, não é verdade? Eu também. Tem esse daqui, ó, que é o 4000 lá, que eles falam. Tá aqui. Não, tem tudo aqui. Encontra a loja, tá, tá, tá. E aí? Você ligou lá? Aí eu liguei lá e falaram assim, mas aí ela falou assim, deixa eu puxar aqui pra você do site Carrefour, que foi onde eu comprei. Ela falou assim, não consta nenhuma compra sua no Carrefour. Você não comprou nada pelo site Carrefour. Ela falou assim, infelizmente, você deve ter caído num fake, num site falso, né? E as pessoas estão utilizando a numeração do seu cartão. Ah, e vocês não sabem o pior da história. Vocês estão achando que ela perdeu só os 400 reais aqui? Não! Ela, como ela deu os dados do cartão de crédito, o que aconteceu agora, Perpetua? Ficaram comprando pelo Facebook várias coisas, que eu não sei o que que é, né, no caso, num valor mais ou menos de 2 a 2.400 reais. Fora o prejuízo já com a suposta compra do Carrefour. Isso, fora a suposta compra. Bom, aí você procurou a polícia? Procurei a polícia do Ercília, que agora não é no Ercília, é lá na represa. Eles falaram que só ia fazer um BO se eu tivesse a fatura. Como eu não tenho, que minha fatura só vence dia 9, é o fechamento dela, eu só vou pegar dia 10 ou dia 11, que é aí que eu vou poder fazer o BO, porque a polícia falou que não fazia sem a fatura. Fui também no plantão, lá na Oliveira, que é a Zona Norte, no plantão policial de lá, também falaram que não ia fazer o BO por falta da fatura. Provar que aí não resta dúvida, né? É, que eu preciso estar com a fatura na mão. Bom, vamos ficar de pé rapidão? Vamos lá? Vamos às explicações aqui, perpétua. Primeira coisa, você já fez bem, você já foi até a delegacia. Vamos aguardar, realmente tem que ter a fatura na mão, isso é importante. Você foi na sua PROCON, na nossa entidade já, né? Fui também, na sua PROCON. Quem te atendeu lá? Não lembro. Esqueceu o nome da dona Anice, do Dr. Tales, né? Viu, dona Anice? Tá vendo? Vai, anota aí, anota aí. Anota aí, anota aí. Bom, só a PROCON agora vai acompanhar o caso, porque não adianta fazer só o BO. Porque, veja bem, como tem um número, um... Desenvolva o teu cartão, só um pouquinho, mostrar para o pessoal aqui. Como tem aqui essa bandeira, tem uma bandeira aqui, a Mastercard. O dinheiro saiu daqui e foi para uma conta bancária. Conta bancária, cachorro não tem conta bancária, gato não tem conta bancária, né? Pé de mesa não tem conta bancária. Conta bancária tem que ter um CPF. Um CPF, quem tem é gente. Então, né? Se a polícia for firme nas investigações, por isso que eu quero que vocês acompanhem, eu quero que a minha equipe acompanhe a polícia civil nessa investigação. Vai chegar a conta, por pé de quem é a conta, que entrou o dinheiro? E aí, essa pessoa, posso falar, não é palavrão, posso fazer um xingamento aqui? Você me autoriza? Me autoriza, claro. Este vagabundo que está fazendo isso, essa vagabunda que é dona desse site, esse criminoso do teclado, porque a gente acha que criminoso só usa revólver, mas usa o maldito do teclado para fazer isso, para aproveitar de pessoas. Não é só inocente, não, é qualquer pessoa. Porque usa a inteligência de vocês para o bem. Vai trabalhar, seu vagabundo. Vai trabalhar. Tem que pegar esse tipo de gente que está atrás de teclado escondido, tem que pôr na cadeia, apodrecer na cadeia. É caso de polícia, porque prejudicou demais a sua vida, né? Muito, muito. Você trabalha do quê, Bebeto? Eu sou freteira, faço frete, trabalho autônoma. Quer dizer, você ganha mirradinho teus trocadinhos, né? Isso, é. Acabou que estou final de ano nisso? Acabou, né? Que agora eu acho que o Carrefour vai fazer eu pagar a fatura toda, se é que ela vai me estorquir depois, me estornar esse dinheiro, mas eu vou ter que, acho que, pagar totalmente a fatura. Agora, veja bem, gente. Polícia civil, por favor. Eu estou implorando para vocês. Vamos pôr esses vagabundos na cadeia. Eu vou mostrar aqui, eu vou colocar, eu vou pedir para a nossa direção de jornalismo, o dia que vocês prenderem um vagabundo desse, que dá golpe usando o teclado da internet, prejudicando até as redes sociais. Eu vou pedir para o nosso chefão aqui, para o Barreto, vamos colocar a notícia em todos os nossos jornais. Eu quero mostrar, cara, vamos pegar os dois, três vagabundos para mostrar que a polícia funciona, gente. Agora, o importante, todas as outras compras que foram feitas só com o número, mediante o crime, mediante o BO, tem como pedir o cancelamento. E a empresa que vendeu tem que estornar o dinheiro para o cartão. Então, você tem que ser rápida, já está comunicado aí. E aí, esses eu acho que você não perde, tá? Porque dá tempo ainda, tá? Fica essa dica muito importante, gente. Vamos ao vivo em cores. Você vai continuar comprando na internet? Não é só esse, querido. Não é só esse, perfeito. Tem o da americana e tem outros. Melhor ir lá e comprar no balcão. Melhor comprar no balcão. Depois dessa daí, a gente desanima. Depois dessa, nunca mais. Ô, Facebook. Vai ser a última. Ô, Facebook. Ô, Facebook. Vamos, vamos dar um jeito nisso. Vamos filtrar mais, tá bom? Vamos filtrar mais. Estão usando como uma verdadeira arma até o Facebook, né? Obrigado, Perpétua. Manda um abraço pessoal da tua casa lá. Um abraço, pessoal. Um abraço todo o solo sagrado. Beijo no coração. Deixa eu correr pra lá. Tchau, tchau. Obrigado. Uma e cinquenta e seis ao vivo, né? Daqui a pouquinho eu quero mostrar aqui um caso grave lá em Presidente Prudente, tá? Ainda em região de Prudente ali, né? Rancharia, né? Daqui a pouquinho, viu? Eu costumo dizer que anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade ao consumidor. Isso é verdade. Tanto é verdade que o pessoal achou um anúncio da OLX de uma TV pra vender. E o pessoal levou o pé da letra. No próprio anúncio da OLX, agora o anunciante aqui vai rachar de ir, olha lá, quentão a TV e ele colocou a tela da Hora da Verdade. Isso é que é credibilidade, né? Ele faz questão de mostrar que assiste Hora da Verdade, né? Eu só espero que seja um bom negócio aí, né? Então um abraço aí pra esse consumidor aí, né? Carinho com a gente aí. Muito obrigado. Um grande abraço. E respeito e credibilidade é isso aqui, gente. É anunciar aqui, tá? Porque é real isso. Tem um filtro. Eu não anuncio qualquer um aqui, não. Então, olha, eu quero chamar a atenção de vocês aí. Começa agora, sexta-feira. Olha, o Mega Feirão Interior Carros. São mais de dois mil veículos das melhores lojas de Rio Preto. Tudo com procedência, garantia, ofertas especiais de taxas de financiamento. É uma grande oportunidade pra você fazer um belo investimento com o seu décimo terceiro, tá? E o mais bacana, gente, na verdade é um passeio, né? Porque vai ter praça de alimentação, brincadeira pras crianças. E olha, os nossos amigos, nossos queridos aí que têm deficiência, os surdos e mudos, vocês estão incluídos, tá? Porque vai ter as vendas com o sistema lá de libras pra atender vocês. Fiquei sabendo que saíram três negócios no último Mega Feirão. E olha, gente, é aqui no Recinto Disposições de Rio Preto, logo ali na entrada de Rio Preto. E vai ser sábado, domingo e sexta-feira. Não deixe de participar, as melhores financeiras, tudo com credibilidade, veículos com garantia, tá? E anunciou aqui, a gente realmente sabe que a coisa funciona e o consumidor é bem atendido, tá bom? Obrigado pro Elcio, toda a equipe lá, tá bom? Bom, agora, gente, eu quero... Vamos mandar uns abraços agora? Vamos mandar uns abraços agora, que depois eu vou ficar nervoso. Aí atrapalha o abraço, né? Atenção, meus amigos da Rio Carnes, aí na Vila Ercilha. Um abraço pro Pedrinho, pra Jocely, tá? Pro meu chefão aí, o Nielson, tá? Super Nielson. Pra sua mãe, a Dona Maria, né? Que quando tá aqui, assiste a gente. Toda a equipe aí, ó. O Ronaldo, o Edson, o Luizinho, o Kaká e pra Fernanda também, ó. Abraço, Pedrinho, obrigado pelo carinho de vocês e toda a equipe com a gente. Hoje é dia de quibe, eu vou lá comer o quibe do Nielson. O homem é bom, hein, rapaz? O homem é bom mesmo, viu? Tem mais um abraço aí também, mais um abraço pra Natália Mendes, né? Olha, da Girassol Delícias. A Natália que encontrei com ela ontem, ali no Santo Antônio. Precisou de comendar salgadinho? É com a Super Natália, tá bom? E tem mais abraço ainda, gente? Tem mais abraço? Olha, um abraço, um abraço também muito especial pro seu Elias, funcionário, agora ex-funcionário da Câmara Municipal de Rio Preto, que se aposentou ontem, depois de muitos anos de serviço prestado. Um beijo no coração, seu Elias. Vai descansar agora, aproveitar que o senhor tá ainda firme, jovem e com saúde. Muito obrigado, todo carinho que sempre atendeu a gente. Seu Elias e família, grande abraço, tá bom? Agora eu vou ficar nervoso. Agora eu vou ficar nervoso, a produção já entendeu. Sabe? Eu já peço, olha, põe primeiro meus abraços, depois eu perco a estribira. Vocês me desculpem. É porque eu sou assim, pra mim igual painel de Fusca. Você entendeu? Então eu falo o que eu penso. Aqui a gente tem liberdade no SBT. E nós ficamos indignados quando eu vejo picareta, picareta dando golpe e mexendo com o sonho das pessoas. Olha a trapaceira que um tapeceiro fez em rancharia, perto do Presidente Prudente. Vamos lá. O Daniel tem nas mãos todos os documentos que comprovam o mau negócio feito com um tapeceiro em rancharia, na região de Prudente. Ele conta que a mãe dele viu um anúncio pela internet dos serviços do suposto profissional e acabou confiando nele pra consertar um sofá. Foi aí que a dor de cabeça começou. Ela entrou em contato com ele e ele se apresenta, vai na residência da pessoa, conversa, e acabou levando vários, um sofá, levou mais uns almofados, umas coisas pra reformar. E passou mais de 10 meses com o sofá dela lá e não mexeu em nada. E quando eu fui buscar o sofá, voltava totalmente destruído, sem tecido, sem espuma, sem nada. Ele e a mãe tentaram negociar, fizeram promissórias com o tapeceiro para tentar recuperar o dinheiro. Mas no final amargaram um prejuízo que passou dos 2 mil reais. E o sofá voltou pior do que estava. Ficou desse jeito. Além de uma ação judicial movida contra o prestador de serviço, fez uma postagem nas redes sociais e foi daí que mais gente apareceu reclamando. O estado do sofá era deplorável, estava totalmente estragado. Foi quando eu tirei foto, inclusive eu nem falei mal dele na face. Eu elogiei pelo serviço, pelo atendimento, a rapidez da entrega, porque se xingasse, falasse alguma coisa, ele costuma entrar com o processo com outra pessoa. Aí foi quando começou a aparecer vários clientes lesados, todo mundo reclamando e postando foto do sofá estragado. Porque ele não entregou nenhum até hoje. Esse pessoal é uma pequena parte de um grupo de mais de 20 pessoas que se uniu contra o tapeceiro. Todos eles dizem que foram vítimas de um golpe. O Carlos perdeu mais de 400 reais e um sofá que havia ganhado de presente. Ele queria reformar o estofado que acabou indo para o lixo. Ficou também sem o dinheiro. Porque era muito bonito o sofá. Não era esse sofazinho que tem hoje comum, com a idade normal. Era o estilo colonial. E eu sonhando com aquilo. Então até hoje sonhando, acabou. E perdeu o sofá. Perdeu o sofá, jogou no lixo o sofá, perdeu o dinheiro. E diz que por pouco não perdeu a razão pelo nervoso que passou. Olha, só não perdi porque está bem grudada. Mas cheguei e quase perdi. Quase que a gente faz besteira. Que depois que você vai atrás, que você tem aquela reação esquisita, que você vê que burrado que eu estava querendo fazer por nada. Porque é um valor irrisório, né? Mas é um valor sentimental. Porque o cara, o mais interessante, ele entra dentro da sua casa, você trata ele como gente, porque você pensa que é um profissional. Entra dentro da sua casa, leva o seu bem. Você passa todo dia naquele lugar lá, achando, ó, no final do ano vai ter um sofá bonito aqui. Aí um ano depois foram pegar o sofá e veio cheio de bicho. Porque ele mudava uma casa para outra, mudava uma casa para outra. O seu José e a filha, Rosiane, registraram um boletim de ocorrência. O caso deles é bem parecido. Precisavam arrumar oito cadeiras. Depois de confiar no tapeceiro, perceberam que tinham entrado numa fria. A minha menina entrou na internet e como a minha esposa queria arrumar essas cadeiras, para a moda ficar tudo igual, né? Ela queria arrumar até um pouco. Eu digo, não, então tem que arrumar tudo. Chamou ele, ele veio, aí ele já trouxe a máquina. Eu digo, mas antes de fazer o serviço já tem que pagar? Ele disse, não, é, tem que pagar. Levou a cadeiras, falando que em sete dias ele ia devolver as cadeiras reformadas. Foram se passando os tempos, passou um mês, um mês e meio, a gente sempre entrando em contato, ele sempre dando desculpa. Quando elas trouxeram as cadeiras para mim, as cadeiras estavam sem assento. E eu falei assim, não, cadê os assentos das cadeiras? Ela falou assim, não existe mais. Eu falei assim, eu quero as cadeiras da mesma forma que você retirou elas da casa da minha mãe, porque as cadeiras estavam em uso. Agora meu pai e minha mãe estão sem o dinheiro, porque foram 650 reais, que foi cobrado pelo serviço que não foi feito, e sem os assentos das cadeiras. Minha mãe não está com cadeira para sentar na mesa. E foi parcelado no cartão, está pagando. Está pagando, mês que vem é a última parcela. Todos agora querem reparação, seja pelo dinheiro de volta ou por justiça. E o desejo de um basta para que outras pessoas não sejam prejudicadas. E agora ele está partindo para fora, porque já tem reclamação de Indiana, de regente, Martinópolis, várias pessoas que estão sendo lesadas por ele. Eu já estou com a ideia de sair da cidade de novo. Porque eu acho que um cidadão desse, eu não consigo ficar no meio dele. Eu não consigo. Bom, eu fico indignado com isso. Eu vou consultar a voz da consciência. Vou consultar a voz da consciência. Parece que o pessoal conseguiu, a nossa produção conseguiu falar com esse tapeceiro ou trapaceiro, eu não me lembro agora. Com esse tapeceiro, não trapaceiro, tapeceiro. O que ele alegou? É, fala aí, depois eu vou ler certinho aqui. Ele deu uma nota aqui para o momento. Ah, o que ele falou em linhas gerais? Ah, a gente falou com ele, mas ele falou que estão queimando ele no Facebook, nas redes sociais, que isso é injusto, né? Como é que pode? Então estão queimando ele? Estão, estão queimando ele. Estão falando do nome dele, falando do serviço dele. Como é que ele, né? Obrigado, voz da consciência. Sibel, vem cá. Vamos mostrar, então. Vamos queimar aqui. Vamos queimar aqui. Queimando. Aqui, ó. Ô, 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 aí. Ô, Sibel. Ninguém consegue queimar ele. Ninguém consegue queimar ele, mas não consegue. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Tá indo. Olha lá. Ó. Gente, presta atenção. Queimando o seu tapeceiro, trapaceiro, é esse papel, tá? É esse papel. Esse papel tá queimando aqui, seu tapeceiro, trapaceiro. Tá? O papel tá queimando aqui, tá? Só que o nosso objetivo aqui... Obrigado, Sibel. Tá no lixo já. Tá no lixo já. O nosso objetivo aqui não é queimar ninguém, não. E nem os consumidores queimaram. Não é o objetivo de ninguém. Queimar não é queimar papel. Queimar não é queimar papel. Eu sei do que o senhor tá trabalhando. Tô sabendo. O senhor avisou já a produção do que o senhor tá trabalhando. Tô sabendo. Ele assumiu que enfrentou problemas financeiros no passado. Isso que faz mais de um ano que é um caso ali. Que causou desacordo comercial. Olha como é que o povo é escolado com a palavrinha, né? Ou seja, não cumprindo com o combinado. Com vários consumidores. Ele também diz que tá trabalhando com entregas pra tentar quitar as dívidas. Acrescentou estar disposto pra firmar um acordo. Ô, seu tapeceiro, eu não falei o nome do senhor. Eu sei que o senhor tá vendendo. Já me falaram onde o senhor tá vendendo. Já me mandaram até foto do senhor aqui. Então, se o senhor acha que o Facebook lá queimou o senhor, queimou não. Queimou não. Queimar a gente fica quando a polícia vai atrás. Quando vai abrir inquérito de estelionato, de apropriação indébita, destruição de patrimônio alheio. Que o senhor pegou o sofá das pessoas ali, que eu tô sabendo, e entregou pior do que estava. Aí o senhor vai ver o que é ficar queimado. Por hora, o senhor tá chamuscado, certo? Chamuscado. Aí, veja bem. Diz que o senhor fez vários acordos. É lindo fazer acordo. Eu quero ver cumprir. Eu quero ver se tá cumprindo acordo, tá bom? Me manda no meu WhatsApp do povo aqui, gente. Me manda aí, pessoal de Presenha Prodente. Vê se ele tá cumprindo os acordos, tá bom? Então, veja bem. Nós vamos dar uma trégua pro senhor aqui. Vamos dar uma trégua. Porque se o senhor acha que o Facebook atrapalhou, queimou o senhor, o senhor vai ver o que é queimar. Porque o SBT tem credibilidade. Nós, a hora da verdade, trabalhamos com a lei. Não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela e nem da fumaça. Certo? Então é o seguinte, eu vou dar uma trégua pro senhor. Pro senhor reconsiderar, repensar suas atitudes. Se o senhor teve seus problemas financeiros, resolva de outro jeito. Mas não prejudicar, fazer uma bola de neve, prejudicar um monte de gente. Tô com foto aqui do senhor. Sei o que o senhor tá fazendo. Onde o senhor tá... Sabemos de tudo. Nós não queremos atrapalhar a vida de ninguém, tá? Parece que tem gente já mandando aqui, ó. Tá mandando aqui pra nós? É isso aí? Coloca aí, coloca na tela aí. Tá na tela? Tá na tela já, gente. Essa produção minha é muito eficiente. Olha, olha só o que o Ednei tá falando. Existem pessoas pilantras, né? Todos temos que ficar espertos. Então, veja bem. É caso de polícia. É caso criminal. O senhor vai se prejudicar demais. Demais. Então, vendo o que tiver pra vender, faz acordo, mas cumpre. Porque, veja bem, gente. Não vamos assinar papel de acordo, não. Enquanto ele não pagar, pelo menos, uma entrada, ninguém assina papel nenhum. E a minha entidade é a Só Procon, que é daqui de Rio Preto. Mas tem condições de online aí, pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp da Só Procon aí, gente. Fazem um favor. Só Procon. Põe aí. Tem como orientar vocês, tá? E, ó, uma semana. Sibela, anota aí. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Terça-feira. Então, o nosso, ó, a Hora da Verdade, da próxima terça-feira, a Praça do Povo é nossa. Se for o caso, o Nakato, meu amigo Nakato, nosso Jaspio aí de presente pro Dente. Se for o caso, vamos fazer uma Praça do Povo. É online aqui, né? É por link. Aí, pro Dente, tá? Eu quero ouvir a turma aí. Quero ouvir a turma, tá bom? Senão vai ser polícia nele. Polícia nele. Aí vocês vão ver o que é queimar. Queimar não é o papel aqui, não. Aí vocês vão ver o que é queimar, hã? Tem um Zap da Verdade aí do João Paulo de Oliveira de Polônia. É isso? Minha querida Polônia. Manda pra nós aí. Eu comprei um produto pelo site da Americanas, tal. Entrei em contato com eles lá. Falei o código do produto, tá? No momento, eu vi na internet, né? É um produto com... Esse aqui é um microfone. É com receptor, tá? Vem dois microfones. Tá no site da Americanas que estava. É o FM Wirelis. E ele, a hora que eu vou pra pôr na caixa minha de som, porque eu ocupo os trabalhos de palhaço, após ter chegado, entendeu? Porque um produto eu encomendei dia 24 ou 23, chegou no dia 30 pra mim. Ia chegar dia 5. Aí, após passar dos 7 dias, entendeu? Eu fui fazer um teste, tava dando problema, entendeu? Ele tava chiando muito o receptor. Então, eu com todo esforço, sabe? Comprei e tal. Encomendei, mas não tá dando certo de usar. Aí, eu queria um retorno, sabe? Do saque da Americanas, mas até agora não obtive retorno deles. Aí, eu preciso da tua ajuda, viu, Jean? Bom, o site acabou entrando em contato. Nossa produção fez a parte dela aqui também. E já retornou pro consumidor. Já retornou. Parece que vão proceder a troca, né? Vão proceder a troca. Mas é importante a sua participação, por quê? É... Primeiro ponto, gente. Quando não há o retorno, você registre pelo 0800, pegue o número do protocolo e o dia, tá? Sem prejuízo de também abrir a reclamação na Fundação Procon. Então, no Procon, se a sua cidade não tiver o Procon, você pode entrar num site. Produção, depois vocês pegam o site, pra divulgar aqui. Tem um site que é o Sistema Nacional do SINDEC. É um sistema, ó, SINDEC, com D e C mudo. SINDEC. Depois, pega aí que eu tô sempre falando isso. Porque você registrando a reclamação, o teu prazo para de correr. Aqueles 90 dias lá, ou 30, no caso era 90, para de correr. Então, enquanto eles não responderem, você tá no teu direito de desistir. No caso, porque você compra pela internet, sete dias pra desistir. E no caso de garantia e exercer o seu direito de troca ou devolução do dinheiro, 90 dias. O que importa é que registrando a reclamação, seja no site do SINDEC, ou seja no Procon da sua cidade, ou até no Juizado de Pequenas Causas, você interrompe a contagem desse prazo. Mas eu queria registrar aqui com vocês, vocês avaliarem, vocês que acompanham a A Era da Verdade, que assistem a gente diariamente, graças a Deus, façam observar a quantidade de problema de compra feita pela internet. Pra refletir, é refletir. É pra se refletir. Sabe, tem coisa que é pela internet mesmo, tudo bem, mas gente, você sabia que o dinheiro que você paga aí, né, o ICMS, qualquer produto que você compra, isso é importante, gente. Renato, eu vou aqui na câmera 1 pra explicar isso pro pessoal. O dinheiro que você compra, o ICMS, ele vai pro local onde você efetuou a compra. Então, se você vai aqui, no Calçadão de Rio Preto, no Calçadão ou no Shopping aí de Araçatuba, Presidente Prudente, dentro daquela compra tem um ICM, uma parte vai pro Estado, o Estado devolve uma parte pra você. Tem o Imposto Federal, PIS, COFINS, Imposto de Renda, também vai pro Governo Federal e devolve uma parte, sempre pro lugar onde você comprou. Agora, sabe pra onde vai? Vai, o do site que você comprou, pra sede do site. Que dificilmente vai estar aqui em Rio Preto. Vai estar em Presidente Prudente, vai estar em Votuporanga, vai estar em Fernandópolis, em Araçatuba, dificilmente. Então, gente, vamos pensar, vamos pensar, será que é tão vantajoso assim? Será? Será que às vezes você dá uma voltinha no Calçadão, no Shopping? Será? Será? Pelo risco. Vocês viram o caso da Perpetua aí? Vocês perceberam isso? Então, gente, que essas empresas deem mais segurança pra nós consumidores, tá? Vamos pensar, vamos refletir. Não estou fazendo campanha contra venda pela internet. Só tô pedindo pra vocês de casa aí refletirem junto com a gente, tá? Bom, falando de coisa boa, vocês se lembram que há um mês a Letícia participou da Praça do Povo. Nossa, pedindo ajuda pra resolver o problema dela. A estudante foi junto com a mãe comprar uma cortina, né? E aí, daquela confusão de medida. É, não é? É, não é? Faltou aí uma assessoria na hora de fazer essa medição correta. Enfim, deu tudo certo, né? Deu tudo certo? Deu tudo certo? A Soprocon interferiu ali. Graças a Deus, né? E ela vai agradecer a gente aí agora. Vamos lá. Boa tarde. Tô aqui pra relembrar o meu caso pra vocês. Referente às cortinas que eu comprei num tamanho, um veio em outro. E eu tô entrando em contato pra avisar que o nosso caso já foi resolvido, tá, Jean? Tá tudo certinho. Eles já fizeram um depósito de dinheiro pra gente. Tudo ok. Muito obrigada. Agora, o que que é importante, né, gente? Eu vou destacar aqui naquele dia. Ela comprou de uma loja conceituada, né? Aqui de São José do Rio Preto. Eu não falei o nome da loja, mas a loja é conceituada. É loja séria. Aí que tá a diferença, né? Então vamos bater o carinho de resolvido aí, tá? Barra grande resolvido. E fica essa dica. Você viu? Ela foi lá. E se fosse pela internet, será que era tão fácil assim? Será que a loja ia nos ouvir? Tá certo? Então, olha, nós vimos aqui ontem até o caso do aplicativo de contato. Comida, que tão dando golpe, tão no aplicativo já. Meu Deus do céu. Ô povo brasileiro, essa minoria aí tá queimando o nosso filme aí, gente. Se alguém leva o Facebook aqui, leva os programas pro mundo inteiro. Eu já vi gente assistindo a gente na Europa, na África. Quem assiste lá de fora, que não é brasileiro, deve imaginar que todo mundo aqui é desonesto, né? Tá feia a coisa aí, ó gente. Ô, esse povo nosso aqui é maravilhoso, mas tem essas porcarias aí. A polícia tem que passar por na cadeia, esses golpices digitais. Precisa pôr na cadeia. Eu tenho que falar disso um milhão de vezes, né? A paz de Deus. Até amanhã. E tem um, olha, tem um genloca essa semana em Mirassol. Espetacular aí, viu gente? É água pra todo lado. Viu? A paz de Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.